E fala molecada, Geração Gamer na parada, chega chegando pra mais um episódio da nossa Mega Master League no calendário hoje rapaziada Oitavas de final, jogo da volta contra o poderoso Boca Juniors na Libertadores da América E dá uma ligada rapaziada, oitavas, o primeiro jogo a gente venceu por 1x0 lá no Lambomboneira Jogamos por um empate aqui, mas o time tá em má fase, o último episódio cara Perdemos duas e empatamos apenas uma, não vencemos ninguém E nesse jogo já tem a estreia do BH, Bruno Henrique vai pro jogo, vamos ver se o cara vai imitar Ainda tem Internacional e Atlético Paranaense pra gente fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro E se tu tá curtindo a série mano, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum episódio É claro, bomba esse like aí, bora bater novamente os 600 A equipe que vai pra esse jogo decisivo da Liberta é essa que tá na tela pra vocês conferirem E mano, restante de contratações, muita gente tá pedindo aí um centroavante Tô pensando em alguns, já aproveita pra deixar aí nos comentários sugestões Vocês vão me ajudar nessa busca aí de deixar o São Paulo cada vez mais forte Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Tô pensando em alguns, já se inscreve, ativa o sininho Respira fundo Autoriza o árbitro Bola rolando Oitavas de final Frenética Lisieiro Já pede ali o Juanfran Domina essa bola Vem o São Paulo tentando chegar O passe no Anthony Devolveu o De La Cruz Abriu jogada com o Juanfran Vem chegando pro cruzamento Caprichou Bola no Bruna Henrique A bola passa trisca No travessão do goleirão do Boca Um voleio sensacional Do BH já pra mostrar Seu cartão de visitas Pra torcida do São Paulo Aí o Anthony protegeu Saiu jogando o Juanfran Bola com o De La Cruz Devolve no Juanfran Olha o São Paulo chegando Metida de bola pro Uruguaio Devolve o Juanfran O Anthony pede Recebe bola no Hernanes Que pancada Dessa bola tinha endereço Ela passa triscando A trave O São Paulo vai jogando De pé em pé Deixa a marcação do Boca Alucinada Alucinada Juanfran Gol e o Juizão E o Juizão voltou e marcou E o Juizão voltou e marcou uma falta Anterior a esse lance Tentou dar a lei da vantagem Ela não aconteceu Mas a falta é muito perigosa Rapaziada Dá até pra bater direto É o que ele vai fazer É o que ele vai fazer Golaço No canto da câmera E acaba o primeiro tempo Muito maluco A gente criou inúmeras grandes chances Jogadas lindas Não concluímos nenhuma pra dentro das redes O Boca teve uma chance Em cobrança de bola parada E eles abriram o placar Eu não vou mexer no time Pro segundo tempo Vamos manter essa Porque o Lucas Prato ali Mano De centroavante É o carrasco do Boca Quando jogava com a camisa Do River Plate Quem sabe Ele ainda faz o gol Soldano Bola pro Austier Aí no Olaza O autor do gol Invadiu a área Vem pro chute Thiago Não Não Gol Do Boca Júnior Soldano Camisa Número 27 Ele faz o segundo E agora pro São Paulo Só o empate Um gol que a gente fizer Mano Já perdemos Porque eles estão fazendo Dois fora de casa Saca Só no vacilo Início do segundo tempo Jogada veio Aí o Thiago Silva Desviou nela Pra tirar Por isso que não teve Impedimento Do autor Do gol do Boca Na cara Do Volpi 2x1 Cara 2x1 E teve toque Não pegou No Thiago Silva Pra mim Foi impedimento Então no lance Sei lá Não adianta lamentar Bora meter Quatro atacantes Porque só isso Nos resta Nessa altura do jogo E rapaziada Eu vou colocar Dois centroavantes Além do Lucas Prato Vamos ficar aqui Com o Pablo Pra tentar Alguma bola aérea Alguma coisa que seja E eu coloquei o Delacruz Mais recuado Pra tirar o Hernandes Que tá um pouco cansado Vamos colocar o Cazares Ele vai ser o nosso armador O Delacruz Vai ficar de meia De ligação Um time realmente Mega ofensivo É só o que nos resta Pra tentar empatar o jogo Precisamos De pelo menos Dois gols Delacruz Mandou uma pancada Ali o Bruno Henrique Domina E já vem trazendo ela Protege Deixou o Bufarini Na saudade Vem Bruno Limpa pro chute Prefere no Delacruz Cabe daí Delacruz Manda uma bomba E olha o Boca chegando Bola lançada Pro lead Tentou o cruzamento Delacruz Afasta Cazares já toma Já mete ela na ponta O Bruno Henrique Tá sozinho Na esquerda Bola lançada Pro BH Já domina Partindo pra dentro Quem sabe agora O São Paulo chega Bruno Bateu Pegou Goleiro E ninguém na sobra Inacreditável Esse lance E complicou Olha o Boca chegando Miranda Fecha a porteira Já sai jogando Passa errado Vem o Boca de novo Olha o terceiro Rompe E ficou mano Ficou Ficou O time se entregou Se entregou Gol Do Boca Júnior É o terceiro No Morumbi Pra nos eliminar Da Libertadores O atual campeão Vai caindo Nas oitavas O São Paulo Custou se classificar E depois que a gente Se classificou O time jogou muito bem Lá no La Bombonera Mas não se encontrou Aqui em casa E não tem o que fazer Rapaziada Estamos eliminados É isso que aconteceu Já era Bye bye Libertadores da América Agora é focar no campeonato brasileiro Pelo menos No ano passado A gente venceu O Mundial E a Liberta Então essa competição A gente já conquistou E vamos brigar Então no Brasileirão Agora 100% Pra cima E tomar essa liderança Do Corinthians Que tá nos gols feitos Saldo de gol Tá tudo empatado E bola rolando Pra Internacional E São Paulo Última rodada Do turno Do Brasileirão Bola no Ellington Silva Passou do Thiago E o Volpi pega Na sobra Com Valdívia O Inter Vem pra dentro O Paulo Guerreiro Rodrigo Dourado Sarrafiore Bola no Guerreiro Protege Abre jogada Com Valdívia Quem toma dele É o Arana Vem o São Paulo De novo Querendo tirar A má fase Vamos lá São Paulo Bruno Henrique Lucas Prato Bruno Henrique De novo O Antônio Tá correndo BH invade a área Só derrubando Pra parar Aí De La Cruz Vamos caprichar O Bruno Henrique Tá sendo atendido Fora de campo De La Cruz Cruzou Olha o domínio Gol Do São Paulo Do São Paulo Lins e Herodon Dominou no peito Ninguém veio A marcação Por gol Nonato Que tava chegando Depois E não chegou A tempo É 1 a 0 São Paulo Pra tirar Essa má fase Olha o Arana Roubando o doce Da criança Bruno Henrique Já passou Tem ali o Hernanes É bola no meio Lucas Prato Com o Antônio Vamos garoto De La Cruz Já domina E vem pra dentro Lucas Prato pediu De La Cruz Não foi O Prato faz a parede O Antônio aparece Recebe Tem Juan Fran passando Nonato marcando O São Paulo Tá jogando E tá tudo rimando Olha o cruzamento Hernanes Bruno Henrique Bola no Prato Passou ali na frente O De La Cruz Dominou Vai tomando de novo Na cara do goleiro O De La Cruz Perdeu Pelo alto Dominou o Guerreiro Bateu de longe Volpe Falta pro Inter A gente tomou um gol Do Boca Dessa posição Olha o Guerreiro Que boca minha Gol Do Internacional Paulo Guerreiro É bola na rede De cobrança de falta Sensacional E dali Tá complicado Nesse pés Todo mundo que bate Faz E o empate Já acontece No Beira Rio Vamos ter que Em busca do segundo gol E o Thiago Silva Foi expulso Rapaziada Ele já tinha cartão amarelo Fez uma falta Boba ali Eu até apertei start Achei que não tinha acontecido Mais nada Mas tá expulso Vamos jogar com um zagueiro A menos Nos minutos finais Do jogo E vem o Nico Lopes Carregando pro Inter Tem que ficar ligado Não pode dar espaço Protege ali Tomou a bola Hernanes Vamos São Paulo agora No contra-ataque Caiu Crise mano Eu só posso dizer Isso pra vocês A crise chegou No São Paulo Empatamos mais um jogo 36 pontos O Atlético é o líder Agora com 37 Caímos pra quarta posição Bora enfrentar Mais um adversário Meu Deus O time abalou Com a eliminação Na liberta E o Bruno Henrique Se machucou Rapaziada Que início de estreia Dele aí Com a camisa do São Paulo O cara vai ficar de fora Vamos ver quanto tempo Uma semana Fora dos gramados Vamos aí com o Everton E o time precisa recuperar Só lembrando Que eu ainda não aceitei Nenhum convite Pra treinar alguma seleção Tô esperando Pensando bem Se vale a pena Ou não Caras Vamos lá Enfrentando o Atlético Paranahense Pra vencer Mano Voltar a vencer Há muito tempo Que a gente não consegue Tony Anderson Pro Rony De pesaça Do Volpi Já saiu jogando Esticada Vamos lá Vamos lá Lucas Prato Nas costas Da defesa É o Anthony Quem acelera Marcio Azevedo Marcando O Anthony Rola pra trás Pro chute Do Everton Ele perdeu A fase é ruim Mano A bola insiste Em não entrar Jogadaça Na velocidade De La Cruz Na bola De La Cruz Desviou Entrou Gol Do São Paulo De La Cruz A festa Quando a gente ia Pro segundo gol O Juizão Apita Final de jogo Vitória No sufoco Mano Não jogando Nada Nada bem Mas o que importa São os três pontos Pra voltar Aquela moral O que o time Estava tendo Antes das tragédias De eliminação De Libertadores E boa Caras Já subimos Novamente Pra segunda Posição Estamos um pontinho Atrás do Atlético Mineiro E esse Brasileirão Vai sair Faísca Nessa reta Final Artilharia Do Campeonato Brasileiro O Lucas Prato Tem dez gols Apesar da má fase Que ele está Nesse momento O cara ainda Tem muitos gols E está brigando Pela artilharia De repente Eu estou pensando Em buscar um centro Avante Pra dar uma sombra Boa aí pra ele Já que o Pablo Está em péssima fase Também O cara que brilhou O ano passado Não está jogando Nada nesse E isso faz Muita parte Do futebol brasileiro Vários jogadores Acontece isso Tanto no Brasil Quanto na Europa Eu vou ficando por aqui Próximo episódio Temos mais três jogos Do Brasileirão Pra tentar Assumir novamente Essa liderança E principalmente Recuperar A moral do time Essa vitória Contra o Furacão Lá na Arena Da Baixada Já deu uma moral E tanta Mas vamos continuar No foco Geração Gamer Esse canal é feito De emoção Emoção de verdade Até a próxima E bye